Olá, povo de Deus! Seja bem-vindo ao canal da cantora Michela Madeleine. Estou aqui mais uma vez para trazer um conteúdo abençoado para você. É um conteúdo muito interessante, muito forte, um testemunho, uma experiência do meu esposo Adriano Costa do Prado. Este é o meu esposo, para quem não conhece, este aqui é o meu esposo Adriano. Ele é diácono da igreja. E Deus tem usado ele em muitas maneiras. Deus tem usado ele em sonhos, em discernimentos. E Deus usa muito a vida dele. E Deus dá muitos sonhos para ele também. E no dia 11 de junho, agora nesse mês, agora que a gente pôde estar contando para vocês, Ele teve uma experiência, uma visão, um sonho muito forte com a vinda de Jesus. Um aviso, né? É um aviso para todos nós, para toda a humanidade, que se encontra despercebido. O povo se encontra distraído. E parece que está tudo normal, está tudo ok, mas não está, gente, não está. Então, Ele está aqui para contar para vocês. Então, Ele vai assumir agora o vídeo e vai contar para vocês essa linda experiência fortíssima. Olá a todos. Foi assim, ó. No dia 11 de 6 de 2023, um pouco antes de eu acordar, Deus me deu um sonho. Porque eu sei quando é Deus que me dá sonhos. Uma visão, praticamente, sobre o arrebatamento da igreja. Eu me via dentro de um carro, eu, minha esposa, como nós estamos aqui. E um amigo nosso, o Luciano, que mora lá em Vitória, no Espírito Santo. E a gente tocava no assunto sobre o arrebatamento da igreja. E conversa vai, conversa vem, a Michela falou, Ah, mas ainda tem um escape para quem não subir no arrebatamento, ainda pode subir na grande tribulação. Assim disse a Michela. Mas aí o amigo nosso, que estava atrás do carro, olhou para nós assim e disse assim, Não, só um pouquinho que eu vou te mostrar alguma coisa sobre o arrebatamento da igreja. De repente, o meu amigo Luciano me dá um tipo de uma tela, tipo um tablet, um telefone grande. E a gente bota na frente da nossa frente, assim, e ele aperta o Enter e aparece uma criança. Uma criança escura. O tamanho de uma criança, mas não era uma criança. Escura, com os cabelos amarradinhos para trás, assim, até que assim. Aquela suquinha, assim, aquela suquinha atrás, que fica atrás, assim, duas chucas, duas chucas, assim, ó. Daqui a pouco aquela criança aperta um botão. E quando aquela criança aperta aquele botão, um demônio se materializa naquela criança. E dela já não era mais uma criança. E ela começava a interagir com nós naquele assunto que nós estávamos falando sobre o arrebatamento da igreja. E ela dizia assim, ó, Tá tudo pronto. Tem um exército vindo. O exército dele já tá pronto. Mas vocês não vêem. Mas nós vemos. Nós estamos vendo. Mas vocês não estão percebendo. Porque vocês estão todos distraídos. Estão tudo distraído. Mas ele tá vindo. Ele tá vindo. O exército dele tá pronto. E ele olhava pra Michela e dizia assim, ó. E tu? Tu que canta. Ai de ti se tu ficar aqui. Porque o arrebatamento da... Porque a grande tribulação não é pra ti. Se tu ficar aqui na grande tribulação, eu quero teu prazer de pegar um tridente e te atravessar ele. E com este tridente eu te empurrar pro inferno. Porque o arrebatamento... Porque a grande tribulação não é pra ti que conhece a verdade. Não é pra ti. Mas ele tá vindo. Tá tudo pronto. A raiva dele. Mas vocês estão distraídos. Vocês não estão vendo. Mas tá tudo pronto. E ele olhava pra mim. Aquela pessoa, aquele ser. No celular eu olhava pra mim. E dizia, tu que prega. Da mesma forma. Ai de ti se tu ficar aqui. Se tu ficar aqui eu quero ter o mesmo prazer de pegar um garfo. Te atravessar esse garfo. E com este garfo te empurrar pro inferno. Por quê? Porque vocês têm a chance de arrependimento. De mudar. De mudar de vida. Mas vocês estão distraídos. Vocês estão distraídos em tantas coisas. E não estão vendo que tá tudo pronto pro arrebatamento da igreja. É isso aí. Este é o relato que Deus me deu em sonho. No dia 11 de 6. Antes de eu me acordar. Deus abençoe a todos. Que este recado seja de elevo espiritual. E de alerta para você que tem essa linha de pensamento. Que pensa, não, se eu não subir no arrebatamento da igreja. Eu posso dar minha vida. Eu posso subir na grande tribulação. Não. A grande tribulação não é pra nós que conhecemos a verdade. Porque a Bíblia fala que sobre esses tais. Deus imporá a operação do erro. Para que creio na mentira. E jamais se voltem à verdade. Um alerta. O teu tempo de subir é hoje. É. Por enquanto que a trombeta ainda não soou. É a minha chance e a tua chance de subirmos para o céu. Depois. Sim, gente. Nós respeitamos as pessoas que têm a opinião. Que são os pós-tribulacionistas. Tribulacionistas. Mas assim. A gente respeita. Mas nós somos pré. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós seguimos o que a Bíblia diz. A gente tem pessoas que têm já o pensamento que os crentes vão passar uma parte da grande tribulação. Mas nós, nosso pensamento é que nós vamos subir antes da grande tribulação. Então o que dá a entender esse sonho? O que dá a entender? Que não é pra nós. Que o diabo falando ali através daquela criança. O diabo se materializou através daquela criança. Dizendo que a grande tribulação não é pra nós. Que conhecemos a palavra. Que conhecemos a palavra. Agora se nós ficar. Se nós ficar. Ai de nós se nós ficar. Entendeu? Pra grande tribulação. Porque a Bíblia fala que sobre tais será imposta a operação do erro. É. Para que creiam eternamente numa mentira e jamais se voltem à verdade. Pra você ver a tamanha raiva do diabo. Dos demônios que tem sobre a nossa vida. De nós cristãos. Né. Então porque. Imagina né gente. Agora imagina as pessoas que já conheceram a palavra. Conheceram né. Tiveram aquele conhecimento. Né. Já se frequentaram. Já seguiram a Jesus. Se desviaram. Acabaram indo né. Pro inferno. Morreram. Foram pro inferno. Agora imagina o que que devem sofrer. Porque eles tem muita raiva. Muita raiva dos crentes. Muita raiva mesmo. Então. É que isso aí sirva de alerta né. Sobre a distração. Vamos né. Nos manter mais conectados com Deus. E vamos 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 nos santificar cada vez mais. Se colocar. Porque Jesus tá vindo aí. Ali diz né. Dizia né. Jesus nós. Ele tá vindo. Ele está vindo. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Mas vocês não tão vendo. Nós estamos vendo. Eles tão vendo. Porque eles tem visão do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Eles tão lá. Nós humanos só temos quando Deus permite. Mas eles vivem na esfera espiritual. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto